Novidade no caso Nardone, peritos de universidade americana concluem que a menina Isabela não foi estrangulada. Na tela de sucessos. Se você for viajar comigo pra Los Angeles, eu preciso dizer a você umas regras. Filme inédito. Se você fizer uma pergunta, qual sua cor favorita? Gosta de cachorro quente? Com quantos anos perdeu a virgindade? Eu vou perder a cabeça. Alguns caras viajam demais. Ah, isso aqui é meu pai, pai dele. É o café. Ele faleceu e as cinzas dele estavam na lata. Dois improváveis companheiros. Ele é uma mala. Numa jornada muito louca. Não tem problema, o seguro cobre. Isso só pode acabar em confusão. Você não vai acreditar, minha bolsa estourou. Sim, pode. Vou perder o nascimento do meu filho. Tira ele daqui. E olha só o que eu achei. A gente tá ferrado. Filantra, seu patífico. Um pato de viagem. Nesta sexta, onze da noite. Vem, vai ser divertido. No SBT. No SBT. Jiquiti. Os perfumes das estrelas. Nesta sexta. Meu pai tinha um porcel e vendeu pra dar o meu vestido de noivo. Agora é a filha quem quer realizar o sonho do pai. Veio alguma coisa? Programa do Ratinho. Nesta sexta, nove e quinze da noite. No SBT. E aí, Jaime? E aí, cara? Tá sumido, hein? Tá trabalhando muito. Olha só. Mecânico de transmissão automática. Legal. Como é que é isso? Sabe carro de câmbio automático? Sei. Então, eu sou um mecânico que trabalha só com essa parte. Bom dia, eu chego lá. Claro que chega. Cola aí que eu te mostro como. Tá. Digita aí, ó. www.pronatec.mec.gov.br Dá uma olhada no site. O Governo Federal oferece cursos técnicos no Brasil inteiro. Ah. Tem informática, mineração, construção civil, enfermagem, tudo que você imaginar. Aqui mesmo, você encontra os cursos disponíveis em cada município. Aí você faz a sua inscrição e já vê os documentos necessários pra matrícula. As oportunidades estão aí. Entre no site do Pronatec e faça a sua inscrição. Cursos gratuitos com a qualidade que o mercado espera de você. Já tô me vendo com igual a esse. E não é que fica bem, cara? Ministério da Educação. Governo Federal. Concurso de Mágicos do programa Silvio Santos. Inscreva-se para ganhar prêmios em dinheiro. Cada mágico terá oito minutos para se apresentar. Não haverá condição. Será unicamente a apresentação dos mágicos. O sucesso dos 20, 19 ou 18 pontos foi tão grande que vai continuar. Basta marcar 20, 19 ou 18 pontos pra você ganhar na Telecena. Quem aí tá afim de comemorar? É isso aí. Agora tá fácil comemorar com a Telecena. E a premiação pra quem marcar menos pontos continua. São 300 mil reais e no último sorteio tem 400 mil reais com a Telecena completa. São mais de 2 milhões de reais e mais de 30 mil pessoas vão ganhar. Telecena de independência. Agora tá fácil conquistar a sua. João Miguel vai ao batizado do filho. Posso explicar por que o João Miguel veio, Patro Celmo? Com amor, tenta reverter a situação. Malu, reconheça que além do carinho por esse filho, existe um amor desesperado que ainda nos une. Que está dentro de você e de mim. Quer voltar a ser minha esposa e companheira? Sabe o que a Malu me disse? Que nunca pensou em voltar com você. Cuidado com o anjo. Nesta sexta, três e meia da tarde, no SBT. Venha fazer parte de um dos melhores estabelecimentos de ensino do Brasil. Estão abertas as inscrições para o Instituto Militar de Engenharia. De quinze de julho a dois de setembro. Acesse www.ine.eb.br O futuro é o nosso presente. Junte-se a nós. Neste sábado, mãe e filha estão em pé de guerra. Enquanto o filho sofre com o abandono. O ser humano precisa de carinho. E o principal carinho é do pai e da mãe. E para uma mudança radical, é preciso sentir na pele. Vocês vão empurrar os filhos de vocês para o abismo mesmo. Um momento difícil que vai chacoalhar essa família. Vocês pediram ajuda. Então a gente pode reverter. Supernani, neste sábado, nove e meia da noite, no SBT. Uma pessoa que estava no ônibus, que despencou de um viaduto.